Quem tá de frente o proibidão do rio, tem que respeitar Da noite bateu o sete, botei a nave na pista Acionei o menino com o setinho Terrorista que sacado os cartão clonado Camarote do baileta, apagou o pé, lardei esse fortão Ó o som do filhão, balança o rab, enquanto ela bota pra descer Oi, vai, nós bota pra subir, eu marulando do skunk Ela baforando e jogando pra mim, gostosão, ela rebola Eu com a tona, tá de marola, oi com o volume Eu tô ligado que ela gosta, então desce piranha, então desce piranha Pros amigo envolvo, então joga a buceta por cima da pica Dormenino, autoplantão, então trava por cima da pica Subindo e descendo por cima de novo, joga, faz o quadratinho Enquanto eu tô doido de comando, então desce piranha, então desce piranha Pros amigo envolvo, então joga a buceta por cima da pica Dormenino, autoplantão, então trava por cima da pica Subindo e descendo por cima de novo, joga, faz o quadratinho Enquanto eu tô doido de comando, então desce piranha, então desce piranha Pros amigo envolvo, então joga a buceta por cima da pica Dormenino, autoplantão, então trava por cima da pica Subindo e descero, por cima de novo Joga, faz o quadradinho Enquanto eu dou dois de comando Da noite, bateu o sete, botei a nave na pista Estacionei o menino com o setinho Terrorista que eu saca dos cartão Clonado com a marote do baileta Apagou pelas desse fortão Ó o som do filhão, balança o rabo Enquanto ela bota pra descer Oi, vai, não importa, pra subir Eu maroando do skunk Ela baforando e jogando pra mim Gostosão, ela rebola Enquanto o norte tá de marola Oi, com o volume Eu tô ligado que elas gostam Então desce piranha, então desce piranha Pros amigo envolvo, então Joga a buceta, por cima da picador Menino autoplantão Então trava a bucema da picador Subindo e descendo, por cima de novo Joga, faz o quadradinho Enquanto eu dou dois de comando Então desce piranha, então desce piranha Pros amigo envolvo, então Joga a buceta, por cima da picador Menino autoplantão Então trava a bucema da picador Subindo e descendo, por cima de novo Joga, faz o quadradinho Enquanto eu dou dois de comando Então desce piranha, então desce piranha Pros amigo envolvo, então Joga a buceta, por cima da picador Menino autoplantão Então trava a bucema da picador Subindo e descendo, por cima de novo Joga, faz o quadradinho Enquanto eu dou dois de comando Joga a bucema da picador Joga a bucema da picador Obrigado.